Música Segundo a Unicef, o Brasil tem 21 milhões de crianças com até 6 anos de idade. A fase considerada como a primeira infância no país. É nessa fase que são definidos aspectos importantes da saúde e do aprendizado dos pequenos. Até 1990, para cada mil bebês que nasciam no Brasil, 59 morriam antes de completar 5 anos. Hoje os números ainda são preocupantes, mas o quadro melhorou. A cada mil crianças, 30 morrem antes de completar 5 anos. A pobreza é a grande vilã da mortalidade infantil brasileira. Hoje nós conversamos sobre desenvolvimento da primeira infância no Brasil com Liliane Penelo, coordenadora técnica da estratégia Brasileirinhos e Brasileirinhas Saudáveis. Liliane, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigada a vocês pelo convite, muito honrada de estar aqui. Bom, o programa Brasileirinhos e Brasileirinhas Saudáveis saiu de uma tese sua, de uma ideia da sua cabeça, né? Como é que surgiu essa ideia desse programa e qual é o objetivo principal dele? Olha, Yasmini, no ano de 2007, nós discutimos no Ministério da Saúde, por conta da proposta do presidente Lula, do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, como poderíamos pensar um programa de aceleração do crescimento na área da saúde, como seria o PAC Saúde. E nesse contexto foi criado o Mais Saúde, né? Um certo planejamento do Ministério nesse sentido. Um planejamento com sete eixos de trabalho. E nós entendemos que no eixo voltado à promoção da saúde, seria muito interessante que a gente pudesse discutir a produção de saúde desde o seu início, desde o início da vida, desde quando a vida começa. Nessa época, eu ainda estava, assim, muito presente na minha experiência, todo o meu trabalho na área de saúde mental. Eu sou médica, psiquiatra, trabalhei muitos anos com saúde mental, no Instituto Felipe Nel, aqui no Rio de Janeiro, por 25 anos. Então, estava, assim, muito registrado essa experiência das dificuldades das pessoas ao longo da vida, todo o trabalho da reforma psiquiátrica com aquele vínculo que nós precisávamos fazer entre aquela pessoa que havia perdido a sua condição de cidadã e a recuperação dessa cidadania e uma reflexão de que seria muito bom que nós começássemos a pensar num trabalho que fosse voltado para essa ponta da promoção da saúde e não só... Que viesse desde o comecinho. É, que viesse desde o comecinho, né? Porque eu acompanhei durante muitos anos pessoas com dificuldades muito sérias, muito graves. Resolvê-la na frente é muito mais complexo do que começar acertando, né? Muito mais difícil. Então, a ideia, na verdade, eu comecei a escrever sobre isso como, assim, um caminho de uma produção, de uma tese de doutorado, né? Mas as circunstâncias, a própria vida, as condições de trabalho favoreceram que eu pudesse pensar isso, né? E compartilhar isso com um grupo muito bom, né? De pesquisadores, de pessoas, de gestores também, né? Interessados nessa questão do desenvolvimento no início da vida, desenvolvimento da primeira infância em que a gente pudesse começar a produzir uma política, não é, pública, nesse sentido. E aí nós começamos a trabalhar as bases, né? Da estratégia brasileirinhas e brasileirinhas saudáveis. E a gente vai falar mais sobre esse programa já já. Eu queria primeiro, então, voltar ali para o comecinho da nossa pauta. Quais são hoje as principais causas da mortalidade infantil no Brasil? Olha, nós ainda temos algumas questões voltadas para doenças infecciosas, né? Tipo, diarreias, doenças pulmonares. Isso ainda é uma questão para a gente. Mas temos as violências, né? Todo tipo de violência. E também questões de proteção à criança, que a gente precisa muito chamar atenção, né? Os acidentes domésticos, as coisas que acontecem dentro de casa, são situações que nos fazem ficar alertas, né? Mas o brasileirinhos, especialmente, além da gente se preocupar com essas questões voltadas à garantia da vida, a gente tem muita preocupação de trabalhar com a qualificação da vida, né? Garantir a vida, sim, com uma série de pactos, né? De trabalhos conjuntos nesse sentido. E foram muitos nos últimos dez anos, né? Conseguiu-se reduzir a mortalidade infantil, ficando mais vinculado ao primeiro ano de vida, né? A questão mais do neonatal, do neonatal precoce, né? Mas a gente está muito preocupado, para além disso, garantir ou contribuir para que, além de se garantir a vida, a gente possa ter uma vida com qualidade. E isso, então, nos leva a pensar nas relações que se estabelecem, né? Nesse início da vida, num certo ambiente facilitador à vida, que é muito mais um ambiente emocional, é um ambiente de vínculos, né? De produção de vínculos entre a criança e o seu cuidador, não é? Quase sempre é a mãe no início da vida, mas às vezes não é, né? Por algumas questões, é o pai que cuida, é o avô, avó, às vezes é o vizinho, né? Ou seja, reestruturar essa família é primordial, então, para se pensar nessa saúde mental também da criança. Exatamente, exatamente. Agora, eu citei na abertura do programa, são seis milhões de crianças. Isso dá a população de alguns países do mundo, né? Exatamente. Como é que se faz para alcançar toda essa população infantil? Isso é um grande desafio, né? Na Estratégia Brasileirinha, a gente fez algumas pesquisas em relação a programas que já estavam em funcionamento, né? E tendo bons resultados. Um desses programas fora do Brasil é o programa chileno, o Chile Cresce Contigo, né? Que eles têm, então, já um trabalho maravilhoso desenvolvido há alguns anos, já com pesquisas, né? Mostrando o impacto do trabalho deles sobre o desenvolvimento. E aí, nós tivemos um momento de reflexão em que a gente percebeu que o Chile, a população do Chile é de 14 milhões de habitantes, né? São exatamente, é exatamente o número de crianças na faixa de 0 a 4 anos no Brasil, né? Então, nós temos esse desafio grande, né? 14 milhões de crianças de 0 a 4. Então, esse dado de 6 milhões, ele é equivocado? É equivocado. Ele está reduzido? Está reduzido. É um número da Unicef, então, que está... São 14 milhões de crianças de 0 a 4 anos no país. Então, não é fácil, realmente, né? É um grande desafio você pensar como é que você chega a todas essas crianças, né? É claro que a nossa proposta é trabalhar dentro do sistema único, né? Eu acredito, vou até fazer uma correção aqui. Então, são 6 milhões, como citei na abertura do programa, vivendo em situação de extrema miséria. É, você tem... Ou você diz esses 14 milhões... Não, você tem 12% desses 14 milhões que vivem em situação de miséria. Então, você teria aí uns 2 milhões, próximo de 2 milhões de crianças vivendo nessa situação de miséria. Isso, para o Brasil, você sabe que miséria está definida, essa situação, como aquela situação em que a pessoa não recebe mais do que R$ 70,00 por mês, né? Per capita na família, né? Per capita, é. Tanto que uma das ações do Brasil Carinhoso, do programa recentemente lançado pela presidenta Dilma, totalmente vinculado, articulado com o que se vem discutindo aqui no Brasil e no mundo sobre essa situação, é uma grande preocupação, né? Uma ação que é mais do Ministério do Desenvolvimento Social, né? Do que da saúde, que exatamente se proteja essa família, né? Famílias que tenham crianças com menos de 7 anos, né? Que cada membro dessa família tenha esses R$ 70,00 garantidos por mês, né? Exatamente, para que você possa ter aí um mínimo, né? Agora, Liliane, você está citando, então, programas de governo e até já vai direto para a minha próxima pergunta. O Brasil hoje tem vários programas de governo voltados para erradicar a miséria, né? E um desafio que já foi citado algumas vezes por alguns representantes mesmo de ministérios, enfim, é justamente a dificuldade que se tem em se associar plenamente a esses programas, que eles se comuniquem, que eles possam ter uma comunicação entre si. Como é que está sendo enfrentado esse desafio e de que forma o Brasil Carinhoso, por exemplo, hoje tem alguma ligação direta com brasileirinhos e brasileirinhas, enfim, como é que é que se enfrenta esse desafio agora? Olha, se você for pesquisar, por exemplo, a discussão do conceito, né? De determinantes sociais da saúde, um conceito que é muito desenvolvido até pelo Paulo Busch, né? Que é uma pessoa nossa aqui da Fiocruz, né? Num livro recentemente até sobre ambiente e saúde que a Opas publicou, né? A gente vê que uma das questões colocadas ali, dos desafios para você poder trabalhar, né? Com todas essas questões que envolvem a produção de saúde, é que o nosso campo é um campo muito ampliado, né? Então, o desafio aí, realmente, mais um, né? Dentre tantos que a gente tem, é poder articular ações das diferentes esferas de governo, das diferentes áreas. E aí, eu estava falando do Ministério do Desenvolvimento Social, o Brasil Carinhoso coloca ações para o Ministério da Educação, para o Ministério da Saúde, já tentando articular, né? Mas isso é, realmente, um trabalho, assim, de formiguinha, né? É um trabalho que a gente tem que fazer de uma forma muito cuidadosa, porque cada um desses atores tem uma história, tem uma produção, tem uma compreensão da sua área. Então, você trabalhar nessas interfaces é uma coisa de muita delicadeza. Mas, hoje em dia, eu acho que todos esses atores também estão sentindo a necessidade desse compartilhamento, né? Estão sentindo o peso do trabalho solitário. E até a facilitação que é se associar. Estão tentando, né? Sair do solitário, realmente, para o solidário, né? De tentar esse compartilhamento. Então, a gente, por exemplo, atualmente, a gente está tendo uma experiência ocorrendo na área técnica de saúde da criança do Ministério da Saúde, coordenado pelo doutor Paulo Bonilha. E eu trabalho, então, diretamente lá com ele, juntando já atores desses outros ministérios, especialmente desenvolvimento social e educação, mudando, por exemplo, todo o texto da caderneta de saúde da criança, né? Já com a perspectiva de transformar essa caderneta de saúde da criança numa caderneta da criança, num prontuário da criança, em que o profissional da área do desenvolvimento social, uma assistente social ou da educação, possa, olhando para aquele... Ter todos os dados da criança, né? Também se reconhecer ali e poder entender, não, aqui eu consigo enxergar um mapa de vulnerabilidade dessa criança, né? Que não é só da saúde, né? Liliane, a gente vai continuar conversando. No próximo bloco, eu quero falar sobre a nossa campanha de vacinação, que é a maior campanha pública do mundo, né? De vacinação infantil e também das doenças, das patologias dessa primeira infância. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre o desenvolvimento da primeira infância. Com a gente no estúdio, Liliane Penelo, coordenadora técnica da Estratégia Brasileirinhos e Brasileirinhas Saudáveis. Liliane, trazendo então uma questão, no início do programa você trouxe as questões familiares, as questões sociais, que são muito importantes nessa primeira infância. E nas questões patológicas hoje, o que atinge mais essa primeira infância? Um levantamento que foi feito para o Programa Brasil Carinhoso, mostrou, por exemplo, que a asma é o segundo motivo, a segunda principal causa de internação no SUS. O que mais que a gente tem aí de dados para focar a atenção da saúde dessa criança no que isso consiste em tratamento e não prevenção especificamente? Pois é. Bom, em relação a tratamento, nós temos aí uma série de questões, né? A gente estava até comentando aqui no intervalo a questão da campanha de vacinação, né? Nós temos no Brasil um programa nacional de imunização que é, assim, reconhecido no mundo inteiro, né? Como de excelente qualidade, né? Então, nós alcançamos aí um nível muito interessante, né? E realmente estão, assim, de parabéns os gestores anteriores que conseguiram, né? Vir trazendo e desenvolvendo, né? Esse programa no sentido de livrar as crianças, né? Daquelas doenças que eram chamadas, né? De doenças próprias da infância, comuns da infância. Eu acho que... Que faziam parte, né? Que faziam parte da infância, né? Eu tenho a impressão que, hoje em dia, né? Nos preocupa ainda essa questão de algumas dessas doenças que são, não necessariamente no Brasil só, né? Mas algumas que ficam dentro desse quadro das doenças que não são muito consideradas uma questão da malária, né? Isso a gente, lendo artigos, né? Do Lancet também, recentemente, setembro do ano passado, mostra como ainda se coloca como risco, né? Para a vida das pessoas e das crianças também, né? Nós temos a questão das doenças respiratórias, que não necessariamente matam, né? Mas que podem alterar todo um curso de desenvolvimento, né? A gente sabe que a asma grave gera questões sérias para as pessoas, né? Comportamentais e a gente tem a questão das violências, né? De toda a natureza, que também atingem as crianças, né? E que essas violências, muitas vezes, ocorridas dentro da própria esfera familiar. Então, eu acho que estamos num momento de uma discussão muito interessante, em que a gente não se detém apenas nos riscos, né? A gente está muito preocupado em entender as vulnerabilidades, né? E os fatores de proteção das crianças, né? E temos como fatores de proteção muito importantes, por exemplo, a amamentação exclusiva até os seis meses. Então, deixa eu até te interromper, porque a minha próxima pergunta era justamente sobre o pacto que foi feito em 2009, com nove estados, se não me engano, não me lembro exatamente o número, mas vários estados se corroboraram ali junto com o Ministério da Saúde, por um pacto para atenção pré-natal e neonatal. Existe alguma resposta já desse pacto? Percebe-se uma evolução nessa atenção aí até os seis meses de idade? Com certeza. Em relação ao aleitamento materno exclusivo, é alguma coisa que vem se encaminhando muito bem, né? A gente já tem uma legislação que até o momento, infelizmente, ainda não garante que todas as mulheres possam, mulheres trabalhadoras possam amamentar os seus filhos até os seis meses. Mas nós que estamos nesse caminho, né? Isso já está... Essa cultura já está estabelecida, pelo menos. É, uma cultura que está estabelecida, alguma coisa que mostra que é um fator de proteção. Na revisão, essa que eu estava citando o Lancet, de setembro do ano passado, isso aparece claramente como fator de proteção, né? Assim como o cuidado, a saúde da mulher, especialmente voltado para a questão da saúde mental, não é? Ao cuidado com a depressão materna, não é? É alguma coisa que a gente tem que estar preocupado, não é? E junto com isso, é isso que eu já falei sobre a questão das violências e, nesse sentido, a gente entende que considerar, por exemplo, a questão da alfabetização da mãe, né? Desse grau de instrução da mãe, que também faz uma diferença muito grande. É um fator de proteção para a criança. Essa mulher que tem mais informações sobre o que acontece, né? Na sua vida. Eu acho que tem, por exemplo, vou citar um vídeo chamado Vida Maria. Eu não sei se vocês conhecem. Eu acho que seria muito interessante que nossos espectadores pudessem acessar. Eu acho que ele está disponível no YouTube. Vida Maria. Vida Maria. Foi produzido no Ceará. E ele mostra exatamente uma história de continuidade, de exclusão das meninas, especialmente das meninas, naquela cultura em que a mãe, e é isso que aparece no filme, a gente não consegue compreender que aquela menina pudesse estudar e que, nesse estudo, ela pudesse ter acesso a um outro mundo, a outras possibilidades. A mudar de vida, realmente. E que isso só se rompe quando, assim, várias Marias passaram por aquela circunstância de ter que ajudar a mãe nos trabalhos domésticos e manter aquela continuidade da vida nesse sentido. Então, eu acho que é um fator e isso aí aparece muito claramente. É um vídeo muito bom para que a gente... e que emociona a todos, né? Agora, você está citando um vídeo que também traz uma realidade bem regional. Quer dizer, não é regional. O Brasil todo, em algumas partes de cada região, podem apresentar essa realidade. Mas o Norte e o Nordeste, em especial, tem essa realidade muito arraigada historicamente. Como é que se diferenciam as ações, então, para poder lidar com uma problemática diferenciada nessa região? É mais o desafio que você está trazendo e nós tivemos muito essa preocupação na primeira fase da estratégia brasileirinhas e brasileirinhas saudáveis. Quando nós montamos essa primeira fase, nós montamos com um projeto piloto, de trabalho local em alguns municípios brasileiros. e junto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conselho Municipal, nós escolhemos, definimos alguns municípios para esse trabalho. E exatamente um município de cada região do país. Então, assim, Rio Branco, Sertão do Araripe, em Pernambuco, dois municípios, Santa Filomena e Araripina, Rio de Janeiro, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e Florianópolis. A nossa ideia era exatamente, nesse trabalho mais próximo dessas comunidades, poder perceber essas diferenças culturais, locais, e como é que essas diferenças impactam sobre a chegada das políticas públicas. Então, como é que a gente precisa ter uma escuta, uma observação das realidades locais, para que a gente possa, de alguma maneira, customizar essas políticas, não é? É claro que a gente tem que pensar que o Brasil tem 5.500 e poucos municípios, não é? A gente não vai querer, assim, trabalhar isso tão detalhadamente em cada município. Mas ter essa preocupação de entender que a realidade do Sertão do Araripe, por exemplo, lá em Pernambuco, não é a mesma de Florianópolis, não é a mesma de Campo Grande. Cada uma com as suas questões, não estou falando só de situações que negativam a experiência, não. Também outras possibilidades de trabalho. Mas isso é muito importante da gente ter em mente quando a gente está produzindo uma política, como é o caso, de atenção integral à saúde da criança. Se é integral, ela tem que estar preocupada com as diferenças. Agora, em falar, então, em atenção integral, falar de tudo isso, sem citar a questão do saneamento, que não cabe somente à saúde, é uma questão que envolve várias áreas de governo, inclusive de níveis de governo. Como é que se lida com essa realidade hoje no Brasil? Nós temos uma demanda enorme de programas sociais já sendo oferecidas em todas as esferas de governo também, mas a questão do saneamento, ela parece se manter. Como é que se lida com esse fator que é tão crucial quando se fala de atendimento, você inclusive citou, que a diarreia é uma das grandes causas de morte na infância, enfim, que está ligada ao saneamento na maioria das vezes. Como é que se lida saúde e saneamento básico hoje com essa limitação de poder de decisão de modificação? Olha, eu acho que eu não sou a pessoa mais adequada para fazer esse tipo de comentário, mas o que eu posso te dizer é que ainda é uma questão para nós que trabalhamos com produção de saúde, com promoção, com produção de saúde. Eu acho que a atenção básica, como ela está ligada a essa questão territorial, tudo o que ocorre no território afeta a saúde das pessoas. Então, a nossa ideia de ambiente é de um ambiente, de trabalhar com um ambiente saudável que possa, na verdade, agrupar todos esses fatores. Evidentemente, se você tem lixo do lado da sua casa, se esse lixo não é coletado, se você não tem água potável, evidentemente você vai ter questões de saúde que não são essas que a gente até gostaria de estar podendo trabalhar, já tendo passado e resolvido esse problema maior. Liliane, eu tenho 30 segundos para terminar o programa, queria que você desse o site do programa, do programa Brasileirinhos e Brasileirinhas, e também uma perspectiva breve de futuro para essas crianças. Então, vocês podem acessar a Estratégia Brasileirinhos pelo www.estratégiasbrasileirinhos.com.br, é a nossa página, e eu acho que falar que nós estamos trabalhando intensamente, muito intensamente, acho que intensamente é pouco, para que a gente possa, em um curto período de tempo, trabalhando dessa forma intersetorial, integrada, articulada, favorecendo o pacto interfederativo, nesse nosso grande Brasil, trabalhando em prol dessas crianças pequenas, crianças que até há muito pouco tempo não tinham voz, você lembra que as crianças eram para ser vistas, não eram para ser ouvidas, nós estamos nessa escuta das necessidades das crianças, e favorecendo essa produção de cidadania, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer cada vez mais. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa, Lívia. Eu que agradeço. Obrigada a você. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se você quiser rever ou gravar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Para fazer comentários, o nosso e-mail é canal.fiocruz.br. Amanhã a gente conversa sobre a gestão em municípios extremamente pobres. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri